Fala galera, continuando a noite, estamos aqui na The Edge, hoje é quinta-feira, pega seu mombojac, sua toca, pois faz 10 graus em São Paulo. Não parece, né gente? Não parece, aqui dentro tá quentinho, tá o calor humano gostoso. Estamos na The Edge Paramovem, eu estou com ele, o menino Perigo, um dos astros da noite. E eu queria já começar falando, cara, como é que foi ter essa entrada pra tocar num clube como a The Edge e o que isso representa até de momento na tua carreira como o Danger? Cara, primeiramente a gente fica muito feliz, muito honrado. Obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando com vocês, obrigado The Edge pela oportunidade de estar mostrando nosso som. O Psy Trance que já é um estilo que ele já entra nas festas de low BPM, festa de técnico, você vai nas festas de técnico, principalmente aqui em São Paulo, os festivais já rola Psy Trance, mas por que não os artistas de Psy Trance trazerem o Psy Trance pro clube, né? Então a nossa intenção aqui é mostrar um pouco do nosso trabalho, fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui. Pra gente, é o que a gente sempre espera, é óbvio, né? Mas é uma abertura de portas, bem dizendo, né? Furando a bolha, sendo os primeiros aí a trazer o Psy Trance, finalmente uma noite de Psy Trance pra The Edge. E estão preparados aí, estão muito preparados, ansiosos, nada de nervoso, mas ansiosos. Cara, eu tenho acompanhado o seu trabalho recentemente, eu vi uma mudança sonora muito foda, um amadurecimento enquanto produtor, que obviamente abre também as portas. E aproveitando que a gente tá aqui hoje há uma semana de outro marco também pra Senna Psy Trance, que é o Danger, na sua track boa, queria que você falasse um pouco sobre isso, como que foi essa abertura pra estar no festival e como você se sente sobre isso. Cara, é muito, acho que até repetindo um pouco do disco que eu falei anteriormente, mas a gente fica muito feliz, né? A sua track boa também, que foi algo que eles vieram procurar, eles que tiveram o interesse de ter a gente lá, então eu fico muito feliz, de verdade mesmo, porque a gente tá aí furando bolhas, né? Eu acho que, se eu não me engano, teve uma vez, uma drágora, mil anos atrás, mas é um festival que não rola muito pro Psy Trance, e agora estamos lá, né? A gente tá com um pezinho lá, eu fico muito feliz de ser o único representante do Psy Trance, o último sobrevivente, e a gente tá preparado mais uma vez, não só aqui, mas lá também, de mostrar o nosso trampo e fazer a galera gostar, que é o principal, né? Especialidade da casa, até puxando o gancho dessa mistura entre o Psy Trance e o Tecno, que tem tomado bastante, eu sinto que também tem um pouco disso de referência no som que você tem mostrado pra galera, queria que você falasse um pouco das suas próximas produções, quais são as suas referências e como você tá sentindo esses próximos lançamentos, o segundo semestre de 2024 e o futuro do Danger. Cara, você comentou na última pergunta sobre o estilo sonoro, eu acho que eu tava muito preso ali no meu termo, eu gostava do que eu tava fazendo, mas eu não gostava mais de tá escutando, de tá tocando, eu acho que agora eu tô com muito mais vontade, muito mais tesão ali de tá tocando e produzindo, que é um estilo que ele é mais, eu acho que assim, o tempo vai, o tempo volta, vem, mas a gente sempre acaba voltando pra raiz do Psy Trance, né? Que é um som mais escodélico, mais envolvente, que gera mais ali aquele transe, o famoso transe, e eu tô me encontrando ali, eu acho que é algo que tem me feito bem, né? Tem muitos artistas até fora do país que já faziam esse tipo de som, mas bastante tempo atrás, como é o caso do Loud, do Pixel, né? São sons que hoje em dia os caras estão mais velhos, estão meio que retornando, e a gente tá dando uma repaginada, aquele toquezinho do Brasil, pra trazer aí aquele tom perro, o tom perro do Brasil, pra trazer aí um pouco da cena brasileira, não só pra aqui pro Brasil, né? Mas também pro mundo, porque existem muitos aí, como você falou aí, como eu falei, já tá tendo Psy Trance nas férias de técnico, não só artistas nacionais, mas como artistas internacionais aí, renomadas e renomados do técnico, já vem tocando nossos sons, então a gente tá aí pra mostrar que o Brasil é sim uma das maiores potências aí do Psy Trance mundial, mundial. É isso aí, o brasileiro é muito foda, esse é o grande tempo, a gente tem uma mala imolência aqui. O Brasil tá em tudo, o Brasil tá em tudo. A gente tem uma mala imolência que ninguém tem. É diferenciado. Cara, pra finalizar, pra eu também te liberar, pra poder curtir essa noite, eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera, o nosso último papo lá no Rolê do Vegas acabou... Perdeu esse HD, se perdeu depois, pode cobrar aí a galera, ó. Conteúdo massa que a gente fez, nunca mais se viu. Acontece, hein? Problemas técnicos acontecem. É, quem trabalha com arte, com audiovisual, sempre vai passar por uma dessas. Felizmente, às vezes acontece. É raro, mas acontece. Exato. Cara, deixa uma mensagem pra galera aí e vai curtir a tua noite, irmão. É, meio que isso aí pra vocês, né? Vou até pegando um gancho aí de como será o meu ano, de como tá sendo o ano do Psy Trance brasileiro, pra vocês esperarem mais e mais oportunidades como essa, porque, graças a Deus, junto com essa reencontrada sonora que eu tenho tido, tanto na minha carreira, a gente tá colhendo bons frutos e a intenção é só ir pra cima. A gente não anda pra trás, não. É só pra frente. Foguete não tem ré. Foguete não tem ré. Isso aí. Obrigado, galera. Tamo junto. É isso aí, galera. Este foi o famoso menino Perigo Danger. Nós estamos aqui na Moving, quinta-feira, noite de frio em São Paulo, na The Edge. Vamos curtir. É isso aí. Nós somos a Psy Mag. Música eletrônica sem vertentes. Dessa vez eu acertei, hein? Valeu, irmão. Valeu, irmão.